Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida do mundo. Para que esta verdade chegue ao mundo, é necessário o meu testemunho audaz e corajoso. Quero, Senhor, que a cada passo desta procissão seja um compromisso para sempre te seguir como caminho, verdade e vida, para que o mundo creia. Amém. Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Senhor, eu vim para dar-te testemunho da verdade. Quem era a verdade rouba a minha voz. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo.